DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Floriana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota é bruta, na soca de igual não tem E depois que cê topo puto, não quer citar pra ninguém E depois que cê topo puto, não quer citar pra ninguém E depois que cê topo puto, não quer citar pra ninguém Vem com morena, nem sabe se fazer a morena aqui Vem com morena, nem sabe se fazer a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Vem com morena, nem sabe se fazer a morena aqui Vem com morena, nem sabe se fazer a morena aqui Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Quinze minutos de sentar, faço você se iludir Porto house na língua, amor Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer, seu favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Porto house na língua, amor Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer, seu favor Toda noite eu vou te deixar louco Porto house na língua, amor Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer, seu favor Hoje a noite eu vou te deixar louco DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né